Item 7, processo de retorno de 1500, 938 de 2012, 67. Pedido da empresa Delta Comercializadora de Energia Limitada, no qual alega a divergência entre o disposto na resolução 552 de 2002 e na deliberação Cade Mai 83 de 2004, e a metodologia utilizada pela Câmara de Comercialização de Energia Elétrica para correção monetária de valores relativos à liquidação financeira no mercado de curto prazo. O diretor relator, o Dr. Romel Dandesete Rufim, conforme que há pedido de sustentação rural. Em 19 de janeiro de 2010, a Delta Comercializadora de Energia apresentou o requerimento para que a CEM determinasse à CCE que essa procedesse à recontabilização em face da necessidade da correta aplicação de índice de correção monetária na contabilização do mês de fevereiro de 2009. Em 2 de março de 2010, a CEM informou à Delta que o tratamento dado pela CCE com relação à atualização monetária dos valores correspondentes à contabilização das operações de compra e venda de energia realizada no período de janeiro de 2008 a janeiro de 2009 está de acordo com o que dispõe os instrumentos regulatórios. Em 27 de maio de 2011, a Delta reiterou seus pedidos apresentados anteriormente uma vez ter entendido, não ter ocorrido, decisão da CEM acerca de sua solicitação. Em 6 de setembro de 2011, a CEM informou que sua comunicação anterior prestou-se apenas a esclarecer o teor das normas de regência e que não possuía delegação específica para examinar a adequação da aplicação de disposição normativa abstrata no caso concreto, razão pela qual não havia decisão a ser proferida. Em 24 de outubro de 2011, a Delta requeriu que seu pedido fosse deliberado pela diretoria colegiada desta agência em primeira instância. Em 3 de fevereiro de 2012, a Delta reiterou seus pedidos apresentados anteriormente. Em 29 de fevereiro de 2012, ao analisar o assunto por meio da nota técnica 28, a CEM concluiu que a pretensão da empresa não deveria prosperar e recomendou a manutenção dos valores apurados pela CCE e já adimplidos pela Delta. Em 17 de maio de 2012, foi realizada reunião com o interessado, onde esse apresentou suas considerações sobre o assunto em questão. É o relatório. A sustentação real será feita pelo doutor Guilherme Derajuto. Representante da Delta Comercialização de Energia Limitada. Senhor diretores, senhor procurador, senhor secretário-geral, bom dia, obrigado pela oportunidade de fazer essa apresentação. Já tivemos, em outra oportunidade, apresentando a matéria para o diretor relator e agora temos a oportunidade de apresentar aos demais diretores. A questão central do pleito da Delta é a preservação do Instituto da Correção Monetária na liquidação definitiva das contabilizações lançadas de janeiro de 2008 a janeiro de 2009 no mecanismo auxiliar de cálculo relativas ao contrato de compra e venda de energia firmado entre Delta Comercializadora de energia e a IES InfoEnergy. Aqui a questão é bastante pontual. A discussão é em torno, especificamente, da correção monetária e de como a correção monetária acontecia no caso concreto. Vamos adiante a partir de uma contextualização. O caso tem início com o contrato de compra e venda de energia. Foi um contrato firmado em 2006, entre Delta e IES, por um período de 5 anos e um montante de 22 megawatts médios. Um contrato firmado no ambiente de contratação livre, portanto, em condições livremente pactuadas. O contrato teve uma vida, podemos assim dizer, com três fases distintas, do seu ponto de vista de contabilização na CCE. Até dezembro de 2007, foi regularmente contabilizado, até que se instaurou uma controvérsia entre as partes, discutindo aspectos relativos ao cumprimento da obrigação de entrega de energia, principalmente sobre a questão do registro do contrato, se seria um registro integral ou mensal. E com essa arbitragem, passou a ser aplicado o regime de registro provisório para fim de contabilização, previsto na resolução 552. Inclusive, houve uma determinação judicial para que assim se procedesse. Esse registro para a contabilização provisória aconteceu de janeiro de 2008 a janeiro de 2009. E o interessante nessa forma de registro é que a Delta não recebia pela energia e a operação registrada no mecanismo auxiliar de cálculo não gerava efeitos econômicos, ou seja, não entrava na ligação definitiva. Bom, com o término da arbitragem, confirmou-se as condições do cumprimento do contrato entre Delta e ES e procedeu-se, de acordo com a regulamentação da resolução 552, de 2002, procedeu-se ao lançamento definitivo dessas contabilizações feitas de forma provisória. Isso aconteceu, colocamos aqui uma forma gráfica para que se visualize, já tivemos o termo inicial do registro provisório em janeiro de 2008, em janeiro de 2009 terminou o registro provisório e, de acordo com a resolução 552, os créditos foram lançados em definitivo na contabilização de fevereiro. Em março de 2009 foi procedida a contabilização e em 7 de abril de 2009 foi efetuada a liquidação financeira. A Delta, nessa ocasião, pagou um valor de 25,9 milhões de reais, que equivale ao valor principal da energia, dos 22 megawatts médios registrados no mecanismo auxiliar de cálculo ao longo de todo esse período, que são 13 meses. Sobre esse valor liquidado, e aqui está o centro da nossa discussão, sobre esse valor, aplicou-se uma correção monetária também prevista na resolução 552, no parágrafo 5º. Permito-me a leitura rápida. O valor do crédito a ser contabilizado em decorrência do previsto no inciso 1º, parágrafo antecedente, deverá ser atualizado monetariamente com base no IGPM, desde a data em que deveria ter sido realizada a liquidação até o respectivo mês de seu lançamento na contabilização. Antes de entrar na questão da correção propriamente dita, considerações sobre a natureza jurídica da correção monetária. Existe um entendimento bastante pacífico sobre isso, que a correção monetária consiste em simples reposição do valor aquisitivo da moeda, em virtude da desvalorização causada pelo processo inflacionário. Nessa medida, a correção monetária, ela não implica enriquecimento ou empobrecimento, e ela é juridicamente qualificada como direito subjetivo. A correção monetária, nesse sentido, ela tem um fundamento econômico tutelado pelo direito. E esses dois elementos têm que lidar juntos. A ANEL já analisou essa questão, também firmou o entendimento que a correção monetária tem por finalidade preservar o poder aquisitivo do montante devido em função da obrigação contratual. E no STJ também é pacífico. A correção monetária não é simples, não é um plus, mas não somente a reposição do valor real da moeda corruída pela inflação. Agora, passando ao caso concreto. Seguindo essas premissas econômicas e jurídicas sobre a correção monetária, nós temos, no caso da Delta, a correção monetária que deveria incidir desde a liquidação financeira de janeiro de 2008, que aconteceu em março, até a liquidação financeira de fevereiro de 2009, quando se liquidou os valores que estavam no mecanismo auxiliar de cálculo. Nesse sentido, o período a ser corrigido pelo IGPM, que vai de março de 2008 a abril de 2009, deveria ser corrigido também pelos índices de IGPM aplicáveis de março de 2008 a abril de 2009, preservando-se assim a correção monetária, com os índices que correspondem à realidade econômica daquele período. O que acontece na prática é que os índices utilizados para a correção desse valor são índices que refletem o horizonte de janeiro de 2008 a fevereiro de 2009. Esses índices estão descolados do horizonte que se pretende corrigir. Então, na verdade, eu tenho aqui dois meses que não deveriam estar no horizonte e dois meses que deveriam estar no horizonte e não estão. Isso decorre de um sistema de apuração de correção monetária que considera o seguinte, isso está no PDC CZ02, versão 2 que era vigente à época. Que no momento do cálculo, caso ainda não tenham sido publicados quaisquer dos índices relativos ao período correspondente ao valor a ser atualizado, serão utilizados os índices já publicados a partir do último, de forma retroativa, aplicados a partir da data final do período a ser atualizado. E assim sucessivamente. Então, no caso da Delta, quando foi lançado na liquidação o valor definitivo, o cálculo foi feito em março, a CCE pegou o último de se conhecido, que era fevereiro de 2009, e foi utilizando os índices carregando para trás o portão do horizonte, até incluir dois índices que não estavam no horizonte a ser atualizado. qual o reflexo disso, no caso concreto, e o interesse do pedido da Delta? Primeiro, os índices que foram incluídos e que não estão no horizonte a ser corrigidos, é um índice de 1,09% em janeiro de 2008 e 0,53% em fevereiro de 2008. Retirou-se do horizonte, que reflete a realidade que deve ser corrigida pelo Instituto de Correção Monetária, dois índices negativos em março de 2009 e abril de 2009, que é menos 0,74% e menos 0,15%. Isso acaba gerando uma distorção e o que nós percebemos com um ponto mais sensível é que imputa ao agente um risco de ganhar e perder, que é incompatível com o Instituto da Correção Monetária. Que a correção monetária tem a finalidade de manter o valor da moeda e não deve enriquecer nem empobrecer o agente. Esse risco de ganhar ou perder não é comportado pelo conteúdo jurídico desse Instituto. E como consequência da utilização desses índices deslocados do horizonte de correção, o cálculo do agente aponta uma perda, um prejuízo de R$ 450 mil, em valores nominais. São valores à época da liquidação em 2009. Então, algumas ponderações. A metodologia da CCE implica uma distorção do Instituto da correção monetária, pois atualiza o valor de cada mês M do período a partir do índice calculado para o mês M-2. Ou seja, eu sempre tenho uma defasagem. E a correção monetária de um dado período P, que é o caso, que vai de março de 2008 a abril de 2009, deve refletir as variações do poder de compra da moeda capturadas pelos índices do mesmo período P. A utilização de índices de períodos diferentes, no caso concreto, não realizou a função do Instituto da correção monetária. E, novamente, a ponderação de que esse risco de ganhar ou perder é incompatível com o Instituto. Um ponto que deve ser lembrado. Estamos vivendo uma situação extraordinária. Não se trata de recontabilização, mas lançamento em definitivo de contabilizações provisórias. É uma contabilização extraordinária, que aconteceu em apartar durante 13 meses, com valores expressivos, são R$ 25,9 milhões. Qualquer variação ou índice inadequado pode ter reflexos graves para o agente. E ocorreram grandes desvios nos índices de inflação. As conclusões que nós chegamos, e trazemos aqui o pleito, da aplicação da correção monetária de acordo com os índices calculados para o período, que deve ser corrigido. Entendemos que a metodologia utilizada para o cálculo, devido às particularidades do caso concreto, causa um empobrecimento incompatível com o Instituto da correção monetária. E, por fim, entendemos que a correção das contabilizações de janeiro de 2008 a janeiro de 2009, a partir dos índices corretos, não invalida a regulamentação existente para a regulamentação que está prevista em PDC. Primeiro, porque todos os índices são conhecidos hoje. Em segundo lugar, porque a regra, de modo geral, abstratamente, ela até pode atingir a finalidade de correção monetária, em casos gerais, mas no caso excepcional, caso concreto trazido aqui, entendemos que deve ser afastada a aplicação do PDC-6E-02. Obrigado, senhores. Obrigado. Procuradoria. Não houve pedido de parecer à Procuradoria. Primeiramente, dado o dever poder da ANEL de fiscalizar os atos da CCE, conforme já exposto por esta diretoria em decisões anteriores, o pedido apresentado pela Delta merece ser conhecido, dada a previsão constitucional que garante amplo exercício do direito de petição. Assim, passo a análise do seu mérito. Então, como foi já mencionado na sustentação oral, as empresas Delta e AS celebraram um contrato de compra e venda de energia, em que a primeira se obrigou a fornecer a segunda energia elétrica no período de janeiro de 2007 a dezembro de 2011. Considerando divergências surgidas entre as partes, envolvendo o suposto desequilíbrio econômico financeiro desse contrato, foi instaurado o procedimento arbitral para buscar dirimir essa questão. Nesse contexto, a Delta obteve, em 5 de março de 2008, medida liminar que impedia, durante o desenvolver desse processo, a exigência de quaisquer valores relativos ao efeito de registro do referido contrato. Com a decisão arbitral ocorrida em 9 de fevereiro de 2009, que resultou no reconhecimento da validade do CCVE, determinou-se seu registro e validação mensal da CCE, sendo então exigido da Delta a liquidação financeira dos valores contabilizados que deveriam ter sido liquidados nesse período. É sobre o critério utilizado pela CCE para a correção monetária desses valores que se insulge a Delta. Especificamente, sobre o marco inaugural para atualização monetária e sobre a utilização de índices estimados em detrimento dos índices reais. Sobre o primeiro ponto, a Delta entende que a correção monetária deve ser aplicada a partir da data da liquidação e não desde a data da contabilização, como supostamente teria feito a CCE. De fato, tanto a resolução 552, 2002, como os procedimentos de contabilização são claros ao estabelecer que a atualização monetária deve se dar a partir da data em que deveria ter sido realizada a liquidação. Isso é o que diz a resolução e o procedimento. Nesse sentido, verifico que esse foi exatamente o procedimento utilizado pela CCE, ao contrário do que afirma a recorrente, como será explorado mais à frente neste voto. Sobre a utilização de índices estimados, a Delta afirma que sua aplicação trouxe significativa distorção, contrariando o próprio conceito de correção monetária, ferindo a razoabilidade causando enriquecimento sem causa. A empresa pondera que a ANEL, na regulação, pretendeu aproximar-se da realidade fática, dada a impossibilidade de utilização dos índices reais em certas hipóteses, mas alega que, no presente caso, os índices reais já estavam disponíveis no momento do cálculo. E, ainda assim, a CCE aplicou o índice de meses anteriores à data de liquidação. Assim, a Delta solicitou que fosse preservada a real natureza da correção monetária, de forma que a contabilização dos meses de janeiro de 2008 a janeiro de 2009 fosse realizada com base em índices reais de inflação verificados a partir da data em que deveria ocorrer a liquidação em cada mês de referência, até o dia 7 de abril de 2009, que foi a data da liquidação financeira do mês de fevereiro de 2009. Nesse sentido, cabe destacar que, na ocasião da realização da liquidação, o último índice publicado pela Fundação Getúlio Vargas referia-se ao mês de fevereiro de 2009. Dessa forma, não procede a afirmação da Delta de que os índices reais já estavam disponíveis no momento do cálculo. Assim, aplicou-se o disposto no procedimento de comercialização, o denominado PDC-CZ02. Esse procedimento que trata da contabilização e ajuste da contabilização e liquidação que tem entre suas premissas que. Aí eu transcrevo o que determina lá o procedimento, que diz que no momento do cálculo, caso ainda não tenha sido publicado quaisquer dos índices relativos ao período correspondente ao valor a ser atualizado, serão utilizados os índices já publicados a partir do último, de forma retroativa, aplicados a partir da data final do período a ser atualizado, pro rata de, e assim sucessivamente, de forma que se utilizem sempre valor de índices já publicados pela Fundação Getúlio Vargas. Ou seja, o procedimento fez uma escolha, ao invés de usar um eventual índice estimado ou provisório, de usar sempre índice definitivo publicado e defasar a utilização desses índices. Isso é o que diz o procedimento. Essa premissa reproduz o disposto na deliberação do MAI da época de Numa 83-2004. Nesses termos, como o último índice disponível em abril de 2009, era o de fevereiro de 2009, esse índice passou a ser considerado para esse mês, sendo que para os demais meses foram utilizados os índices disponíveis e aplicados de forma retroativa, conforme ilustrado na tabela abaixo. Então, a tabela mostra exatamente isso, os valores contabilizados na data da contabilização, primeira coluna, que deveriam ter sido liquidados, o mês da liquidação, mas devido a eliminar foram liquidados a data que efetivamente foram liquidados, então aquele que deveria ser liquidado em março de 2008, foi liquidado em abril de 2009, assim sucessivamente, assim o período de correção real deveria ser o que está aí na penúltima coluna, de março de 2008 a abril, como já foi comentado. Mas como o último índice divulgado era fevereiro de 2009, estou na última coluna, os períodos foram ajustados para o período que efetivamente foi utilizado, dado que o índice disponibilizado naquela ocasião, o último era fevereiro de 2009. Então, aí calculou, como também foi demonstrado na sustentação oral, de janeiro de 2008, na primeira linha, até fevereiro de 2009, e não março de 2008 a abril de 2009, pela falta da disponibilidade dos índices. Explicando o apresentado na tabela anterior, os valores que deveriam ter sido liquidados em maio de 2008, referente à energia contabilizada em março de 2008, foram corrigidos monetariamente para abril de 2009, utilizando a variação do GPM entre março de 2008 e fevereiro de 2009. Conforme estabelece assim, tal mecanismo previsto no procedimento de comercialização, derivou de escolha regulatória exercida na ocasião pelo Conselho de Administração do MAE e aprovado pela ANEL, onde optou-se por trabalhar sempre com índices publicados oficialmente. Assim, considerando que a CCE observou estritamente os procedimentos vigentes, devidamente aprovados pela ANEL, não cabe qualquer tipo de reforma sobre o encaminhamento dado por parte da Câmara. Além disso, fica claro, pela tabela anterior, que o mês inicial utilizado para a correção monetária foi março de 2008. Assim, como afirmado anteriormente, a alegação da empresa de que a correção monetária aplicada pela CCE teria como marco inaugural o mês de janeiro de 2008, não deve prosperar. A presente situação pode também ser observada na tabela apresentada pela própria DELTA em seu requerimento, reproduzida abaixo, na qual a empresa buscou sintetizar seu entendimento sobre a matéria e apresentar seu alegado prejuízo. Então, a tabela mostra que foi mais ou menos a ideia que foi apresentada na sustentação oral, a diferença que ela alega que causou esse prejuízo. Na tabela acima, as colunas referentes ao índice CCE referem-se aos valores que foram efetivamente aplicados. Aqueles referentes ao índice resolução ANEL dizem respeito ao que a DELTA entende ser a correta aplicação da atualização monetária. Como já exposto anteriormente, a DELTA entende que a CCE deveria ter aplicado índices reais. Nesse sentido, utilizando os dados do exemplo anterior, refere-se à correção monetária dos valores que deveriam ter sido liquidados em maio de 2008. A empresa entende que a atualização deveria ter sido realizada utilizando a variação do IGPM de maio de 2008 a abril de 2009, ao invés do período de março de 2008 a fevereiro de 2009, considerando pelo ACC. Entretanto, o fato é que os índices de março e abril de 2009 ainda não estavam disponíveis quando o cálculo da CCE, o que impedia sua utilização. Assim, não havia possibilidade da CCE aplicar a atual proposta da DELTA, quando o cálculo dos valores a serem liquidados. Nesse contexto, o requerimento da DELTA não deve ser acatado. Cabe destacar que, no caso concreto, os índices do IGPM de março de 2009 e abril de 2009, eles foram negativos, como foi mostrado na sustentação oral, de menos 0,74 e menos 0,15, respectivamente. Por sua vez, os índices de janeiro de 2008 e fevereiro do mesmo ano, que acabaram sendo considerados na correção monetária devido ao efeito retroativo da metodologia, são de 1,09 e 0,53 positivos, respectivamente. Assim, verifica-se que a distorção apontada pela DELTA se deu pela utilização de dois índices positivos ao invés de dois negativos, o que gerou a diferença financeira citada e motivou o pleito da DELTA. Apesar do pleito da DELTA ser compreensível, o ANEL não pode proceder a ajustes nas disposições contidas nos regulamentos vigentes de forma casuística. Além disso, os agentes conhecem as regras e que se submetem por livre e espontânea vontade e tomam suas decisões por sua conta e risco, não cabendo, posteriormente, questionar as regras estabelecidas quando essas não atenderem seus interesses. Quer dizer, aqui foi um capricho, vamos dizer, um casuísmo, o fato dessa distorção dos índices que deixaram de ser considerados, que foram considerados, causou de fato essa distorção. Então, do exposto do que consta do processo, voto por conhecer e não dar provimento ao requerimento da empresa DELTA e comercializadora de energia limitada para que fosse determinado a CCE a recontabilização dos valores de janeiro de 2008 a janeiro de 2009, por suposta divergência entre o disposto na resolução 552-2002 e na deliberação do Conselho de Administração do MAI, nº 83, e a metodologia utilizada para correção monetária de valores relativos à liquidação financeira no mercado de curto prazo. para correção monetária de valores relativos à liquidação financeira no mercado de curto prazo.